Olá, Porto Velho, querida e amada, capital simpatia, olá a você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo da Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, vamos falar de educação nos tempos do coronavírus. Como é que é aquela do Gabriel Garcia Marques? Nos tempos do cólera, amor nos tempos do cólera. Pô, era um filme bonito, cara. Exatamente. Eu não sei se tu viu, eu já ainda falei, né? Do Gabriel Garcia Marques. Leandro, aquele cara escrevia muito bem. Cem anos de solidão dele. Cem anos de solidão. É solidão que não acaba mais. Realmente. Começa com um, vira muitos e termina sozinho. E é estranho, né? Os dias de hoje nos parecem muito estranhos depois desse vírus, né? Depois do coronavírus, porque mudamos completamente a nossa maneira de ser. A nossa maneira de agir no dia a dia, dentro das nossas casas. Aqui mesmo, dando entrevistas, conversando com os telespectadores, com esse adereço aqui. Tudo isso é muito difícil. Eu, particularmente, entendo que talvez até esse adereço dê uma ajuda, mas muito pequena. Por que muito pequena? Porque trata-se praticamente de algo invisível mesmo. O vírus, o coronavírus. Para você ter uma ideia, na cabeça de um alfinete, cabem em torno de 100 milhões. 100 milhões desses vírus. O álcool, o sabão, a máscara, tudo isso. Vão, efetivamente, contribuir para enfrentar esse vírus? Ajuda, ajuda, mas eu acho que não vai combater. Hoje, os números são alarmantes a nível de Brasil e mesmo aqui, a nível de Rondônia, de Porto Velho. É bem verdade que nós estamos com números ainda, se comparados ao restante do Brasil, pequenos, de certa maneira, administráveis, esses números. Mas a tendência é haver uma piora significativa disso daí. E os prejuízos são incalculáveis. Os prejuízos, obviamente, na área econômica. O Brasil, assim como todos os países do mundo, a começar pela China, entrando as potências da Europa, Estados Unidos, Japão, o Brasil vai entrar em recessão. O Brasil vai amargar, assim como todos os outros países do mundo. Recessão ou depressão, né? Uma recessão fora de série, fora do comum. Uma depressão, eu diria. Talvez até uma depressão ao nível, ou até um pouco, mais encorpada do que o crack da Bolsa de Nova Iorque, em 1929. Deixa eu só te interromper. Tu sabe que, tu já vê as filas para alimentação em Nova Iorque, o pessoal está com dificuldade de alimentação. Tu vê as filas na França, tu vê as filas na Itália. Olha, nós estamos falando de onde é que tem fila para pegar comida de graça. Olha só de onde é que nós estamos vendo. Aí, dificilmente o Brasil vai escapar disso. Dificilmente. E aí, nós estamos abertos do programa, eu nem sei se eu chamei o grande arquiteto do universo, eu cheguei a chamar, que ele venha sobre nós, se eu não chamei, vou chamar de novo. Que ele venha sobre nós, trazer saúde, prosperidade, vai ser mais difícil agora. Mas a gente pode ter fé, e fé, quem tem fé, alcança algumas coisas. Mas é só na convicção que a gente fortalece a nossa realidade. Que venha saúde sobre todos nós agora, que sempre começa o programa assim. Professor, voltando para o assunto. Eu tenho que chamar a vinheta daqui a pouco. Trouxe um monte de assunto para nós conversarmos aqui hoje, professor Nazário. Você é um ensaísta, um filósofo, praticamente, sem cátedra, de filosofia, mas não quer dizer que não é possível filosofar sem cátedra. Se filosofa com cátedra na forma da lei, mas sem cátedra também se filosofa. De cantor e filósofo, todo mundo tem um pouco. Agora, você colocou algumas coisas assim, que eu vou trazer para a contribuição. E eu vou entregar para você de novo. Coisas que me incomodam. Esse ano está perdido, como eu tenho falado aqui no programa, não vai dar para fazer mais nada. Festa não vai ter mais nenhuma, esquece. Porque esse vírus vai continuar subindo, talvez até maio, junho, julho. A gente tem que rezar que aqui em Rondônia ele vá subindo devagarinho, porque... Ele está ainda devagarinho aqui em Rondônia. Ainda ele está devagarinho. Agora, é algo extremamente complexo num país como o Brasil, que tem N realidades, e uma necessidade por parte da população, como você muito bem colocou, até de buscar a comida. Ficar em quarentena para o professor Nazareno, e talvez até para o Paulo Benito, pode ser uma coisa mais fácil, mais simples. Para mim até é mais fácil, porque eu sou um professor aposentado, estou em casa, o meu salário vai cair, não tem nenhum problema. É, se o governo não cortar nem o salário, não é? Eu fico dentro de casa, o meu salário sai, sem nenhum problema, e aí eu tomo minha cerveja, e aí eu posto nas redes sociais o queijo gorgonzola que eu estou comendo, com o vinho de, sei lá, 150, 200 reais, a garrafa. Você está fazendo isso mesmo? Eu nunca vi isso, cara. Tudo isso. É uma maravilha. Eu não estou fazendo. Mas tem muita gente que está fazendo. Ah, sim, tá. Mas tem muita gente que está fazendo. E dizendo até, não no meu caso, que eu não estou mais trabalhando, mas as pessoas que estão afastadas do seu trabalho, sem nenhum problema. E eu pergunto, o cidadão que vende o cachorro quente hoje, para comprar a comida para amanhã, ele literalmente vende o almoço para comprar a janta. e tantas outras profissões, pequenos mercados, uma série de profissões que nós temos no país, em que as pessoas dependem, única e exclusivamente, do seu trabalho diário. Como é que essas pessoas vão fazer quarentena? Como é que essas pessoas vão encarar isso daí? E há a necessidade de se fazer a quarentena para que o vírus não consiga transmitir com tanta velocidade. há algo indiscutível. E esse indiscutível que nós temos é exatamente o que faria, por exemplo, um pajé de uma aldeia qualquer no meio da Amazônia, no ano de 1200 ou 1300. Aí está a cobra venenosa. Eu não tenho um pau para matar ela, eu não tenho absolutamente nada para encarar ela. O que é que eu faço? Me afasto dela. Isso é simples. Os cientistas, a comunidade científica internacional, ela está diante de um vírus e que hoje não existe remédio, não existe vacina. E a única forma, a única maneira de você se livrar desse vírus, de você se livrar dessa ameaça, é você se afastar dela. E isso, efetivamente, traz uma série de problemas para um país, como eu disse anteriormente, como o Brasil, que não tem muita infraestrutura no sentido de combater, no sentido de encarar essa ameaça. Para algumas pessoas, é fácil fazer a quarentena, mas para a esmagadora maioria do povo brasileiro, não é algo tão simples assim. O Estado brasileiro deu, inicialmente, seria 200 reais. Deu, mas não entregou. Não quer dizer, né? Aí pulou para 600 reais. Santo Deus. Isso equivale a 150 dólares. O Estado brasileiro, de um modo geral, equivale a 100 dólares, meu querido. 100 dólares, talvez. Hoje já está quase 6 reais o dólar. Exatamente. 100 dólares, um pouco mais de 100 dólares. Então, o Estado brasileiro, de um modo geral, também não tem como bancar essas pessoas. E nós estamos pagando um preço muito alto. Nós vamos pagar um preço muito alto nessa pandemia. Lamentavelmente, talvez até em número de mortes, em número de contaminados, nós vamos pagar um preço muito alto. E por quê? Porque nós não nos preparamos. E você pode perguntar, mas alguém se prepara para o que é ruim? De um modo geral, os países que se prepararam, que estavam se preparando, eles não estão enfrentando. Eles enfrentam a dificuldade, mas uma dificuldade bastante atenuada. Eu diria que países como a Itália, a Espanha, a França, o Reino Unido, esses países não se prepararam. E esses países estão pagando um preço muito alto. o número de mortos na Itália, na França, enfim, na maioria das grandes potências econômicas do mundo, lá na Europa, tem mais hoje de 120 mil mortos, com mais de um milhão de infectados. Os Estados Unidos também não se prepararam. Os Estados Unidos têm hoje um número alarmante de infectados. e um número de mortos que, segundo as melhores previsões, pode alcançar entre 100 e 150 mil mortos. Isso é algo dantesco. E esses países, de um modo geral, não se prepararam. E quem se preparou? Raríssimos países se prepararam. Dificuldade de conviver com a máscara. Raríssimos países. Parece-me que a Alemanha, segundo a gente tem observado nos noticiários, a Alemanha sempre esteve preparada a Finlândia, os países escandinavos de um modo geral. E esses países, mesmo preparados, esses países, com um sistema de saúde muito bom, a Alemanha hoje tem quase 6 mil mortos. Quase 6 mil mortos, com mais de 120 mil infectados. Não é simples assim. E o Brasil? com os seus açougues da vida. E o Brasil, que não tem um sistema de saúde público razoável. O Brasil vai amargar, lamentavelmente. Muita dor, muito sofrimento. E não é culpa, efetivamente, dos atuais governantes. Desde quanto tempo eu falo, por exemplo, aqui, em Porto Velho, das condições do açougue de João Paulo II. Há quanto tempo? Lá infectou 80 casas numa apada só. Exatamente. Há quanto tempo a gente não vem falando sobre isso? E ninguém, nenhuma autoridade, nunca se preocupou. E não é uma questão de Porto Velho, não. É uma questão do Brasil inteiro. O sistema de saúde em Manaus já colapsou. o sistema de saúde em Fortaleza, Recife, São Paulo, já estão colapsados. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, de um modo geral. Então, nós vamos contar os mortos aqui no nosso país feito formiga. E eu volto a dizer, não é uma questão desse governo destrambelhado que aí está, não. Governo destrambelhado porque, para mim, quase igual a todos os outros governos. ninguém nunca investiu em educação. Existe prejuízo maior do que o sistema de educação completamente paralisado, as escolas completamente paralisadas. O prejuízo para os alunos, o prejuízo para as universidades, faculdades, o prejuízo de um modo geral para o conhecimento é um prejuízo incalculável. E, de certa maneira, o nosso país não estava preparado. Assim como muitos países no mundo também não estavam preparados para isso. Nem os Estados Unidos. Entendo eu que a maior potência econômica do mundo sequer tem um sistema público de saúde. É, por isso que morreu mais gente lá. Então, você está doente, não vai para um hospital porque você depois vai pagar a conta. E eles não estão contando os que morrem em casa. Não estão contando os que morrem em casa. Então, essa pandemia é algo que vai fazer com que os países, com que as nações, os governantes, de um modo geral, muitos deles repensem de agora para frente as suas reais condições. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo. Por quê? Porque a pandemia da gripe espanhola de 1918 a 1926 foi num período entre guerras. E a gripe espanhola ela matou em torno de 60, 70, 75 milhões de pessoas. E pouco tempo depois, 10 anos depois, explode a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gripe espanhola não foi suficiente para colocar medo na humanidade. Ela foi 10 anos antes, praticamente. 10 anos, 10, 15 anos antes. Matou 50 milhões de pessoas. Entre 50 e 70 milhões de pessoas. E pouco tempo depois, o partido nazista emerge na Alemanha com Adolf Hitler e vem o Holocausto. Quer dizer, de um modo geral... Eu lembro, eu sendo humano, cara. De um modo geral, as pessoas parecem que estão obcecadas hoje, principalmente, nesse capitalismo financeiro que nós vivemos, que o mundo vive, as pessoas estão obcecadas em ganhar dinheiro. e o vírus não está nem aí. Ele chega, ele contamina e ele causa o maior número possível de mortes. A verdade, algumas pessoas colocam a questão da religiosidade. Eu acho importante, eu acho interessante, até porque está comprovado de que quem tem fé pode criar determinados tipos de anticorpos. Isso pode ser bom. Mas, de certa maneira, o que nós estamos observando é que nós estamos no mês do Ramadã, na religião islâmica. Nós passamos o período da Páscoa, da religião cristã. Nós vemos o estado do Vaticano completamente parado e o vírus não toma conhecimento de absolutamente nada disso daí. Então, seria preciso para enfrentar uma pandemia como essa, que a população tivesse efetivamente mais conhecimento, mais leitura de mundo e mais educação. E nós não temos. E eu tenho observado, lamentavelmente, que o prejuízo será grandioso para todos nós. Eu acredito que o Brasil vai levar de cinco anos até um pouco mais, talvez, para se recuperar disso daí. Nós temos uma vantagem muito grande. Nós produzimos commodities. E a produção de soja, de milho, feijão, algodão, enfim, ela não foi interrompida. Ela continua. E isso é um trunfo muito grande para nós. Mas, em face disso daí, nós temos governos, o atual governo, completamente destroçado, o atual governo completamente alheio a isso daí. E isso só prejudica. Mas eu não estou falando deste governo. Eu estou falando de todos os governos. Inclusive, do governo de esquerda, que antecedeu um pouco a essa estrutura que aí está. Porque não investiu em educação, porque não investiu no seu sistema de saúde, porque, de certa maneira, governou para o presente e não governou para o futuro. Não governou pensando nessa possibilidade que existe. Então, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, falou, o Tedros Adhanom, que esse vírus vai ficar por aqui por um bom tempo. Não é uma situação de agora somente. O que me preocupa é que depois desse pode vir outro, né? Pode vir outro e mais feroz ainda. E aí, entrando nessa questão da reflexão pura e simples... A gente vai ter que mudar muito nossos hábitos. Exatamente. Deixa eu só te atrapalhar, aí tu volta para a tua reflexão. A primeira coisa que eu acho que os Estados Unidos vão ter que chegar a essa conclusão depois deles, mas nós já chegamos aqui, o SUS tem que ser fantástico. Porque é ele que segura a bucha em tudo que é situação. Agora, acabou. Quem tem dinheiro vai para o particular, mas, assim, é o SUS que segura. E aí, quando falta vaga no SUS, o SUS vai lá e compra a vaga no particular. Então, não adianta. O SUS quase foi privatizado, cara. E agora estamos aí. Olha, só um comentário que eu queria dizer. Tanta reclamação com relação ao SUS. Eu tenho o meu plano de saúde? Você deve ter também o seu plano de saúde. Não, não tenho nada. Meu plano de saúde é SUS, meu amigo. Então, a grande pergunta que se faz é a necessidade do Estado, do governo, do poder público, ter um plano de saúde para todos os seus cidadãos? E a resposta está nos países da Europa. Ainda assim, com colapso na Itália, com colapso na Espanha, esses sistemas de saúde, eles colapsaram completamente. Exatamente. Mas o da Alemanha, de alguns países escandinavos, alguns países escandinavos, lá na China, por exemplo. Então, há necessidade de se repensar isso daí. Porque, de um modo geral, as pessoas, elas não conseguem... Agora, imagina, você sai da UTI, entre 20 e 40 dias de UTI, que é uma coisa caríssima. UTI hoje, eu acho a diária de 10 mil reais. Aí o cara sai de lá e morre do coração, quando ele sai de lá. Ele sai de lá e morre do coração, porque quando ele... Então, nos Estados Unidos, por que está morrendo tanta gente em casa? Porque ele não tem dinheiro para ir para o hospital. Exatamente. Então... É o lugar que mais está morrendo gente de Covid-19 do mundo. Mas eu vejo assim, as pessoas... O professor Nazarene é de esquerda, o professor Nazarene é de direita. Gente, eu acho que, numa situação como essa, o que menos importa é a ideologia. O que menos importa é você ter esse pensamento. Agora, é preciso que, numa dificuldade, numa nação, ela necessita de um bom líder. Eu pergunto, como é que o telespectador, por exemplo, avalia, se ele lê um pouco, se ele entende um pouco de história, a performance de Winston, Churchill, no Reino Unido, na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele levou o seu país a vitórias incríveis. Eu pergunto, os líderes, por exemplo, de Israel, um país que eu tive que adiar agora, estou adiando a minha ida a Israel, mas, Israel, quando era atacado pelos seus inimigos, vizinhos e inimigos, sempre aparecia um líder, da Golda Meir, até Isaac Rabin, os grandes líderes, eles estavam na linha de frente, levando o seu povo à vitória. Olha só como é, aqui no Brasil. Lá está na quarta eleição e não consegue chegar na maioria para governar, em Israel. Aí, quando não chega na maioria, fica o que está lá, aquele embestado do Benjamin Netanyahu. Mas chegou um ponto que agora foi tão grande lá a situação e o medo que a pandemia, que o outro, que chegou junto com ele, empatado com ele, disse, tá bom, então é isso que você quer, vamos dividir então. Os dois vão formar um governo. 18 meses você, 18 meses eu. Pronto. Pronto. Tá, eu sei que você quer se livrar da cadeia por causa da corrupção, então os 18 primeiros meses são mais importantes para ti, então vai ficar contigo. Só que o Brasil, a Israel não pode parar e as pessoas não podem morrer. Então, então tá, eu vou descer do meu pedestal e você vai descer do seu e nós vamos fechar isso. Exatamente. Entendeu? Agora aqui, não, aqui o cara frita o outro. Aqui, ora, semana passada, por exemplo, o Donald Trump falou para a comunidade científica lá dos Estados Unidos que deveria aplicar, pelo amor de Deus, deveria aplicar... Detergente, né? Detergente nas pessoas. É brincadeira isso daí. Você observar, por exemplo, o presidente do Brasil falar que trata-se de uma gripezinha. Gente, pelo amor de Deus, trata-se de um vírus extremamente mortal, dependendo da faixa etária. Ou seja, esses pseudo-líderes, esses falsos líderes, eles não ajudam em absolutamente nada. Independentemente do fato de que, seja ou não seja algo politizado, eu particularmente acho que não deveria se politizar isso daí. É preciso, numa hora dessas, está todo mundo com medo. Está aqui eu usando essa máscara ridícula, eu andando nas ruas com medo, todo mundo com medo de ser infectado. E nós precisamos de apoio numa hora dessas. Tá, eu vou ter que chamar o intervalo. E quem nos apoia? Vou chamar o intervalo comercial rapidinho, tá? E a gente volta para concluir. Eu te trago para fazer essas pequenas reflexões, né? E é para isso que estamos aqui. Para levar até para as pessoas pensarem um pouco. a gente traz dados e as pessoas vão pensando. Um jeito de viver melhor, né? Vamos, jogo rápido, é no lar, outro cá. Já para concluir? Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide. Com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Bom, vamos lá. Tem três minutos para você falar o que achar que deve, meu querido. A grande verdade é que eu espero estar aqui nos próximos programas e espero que o meu telespectador, o telespectador do conteúdo da Amazônia também esteja aí. Mas a situação hoje ela é dramática, sim. É claro que é preciso ter cuidado. é preciso manter essa quarentena, esse isolamento social dentro do possível. Mas, acima de tudo, ter a certeza de que, como aconteceu na China, como está acontecendo hoje na Europa e como vai acontecer aqui no Brasil, o vírus vai diminuir a sua ação. a China, por exemplo, hoje já faz quase uma semana que não resiste nenhuma morte e um número pequeno, muito pequeno de infectados. Então, o vírus perdeu força. Está perdendo força na Europa, matando muita gente ainda, mas perdendo força. E aqui no Brasil, lamentavelmente, a curva está ascendente, ela está crescendo. Mas creio eu que a partir de junho, julho, se a gente ainda estiver por aqui, a gente vai observar essa queda. Eu quero estar por aqui, sim, já quase morrendo passado, já gastei o voucher de bater na porta do céu. Exatamente. Então, vamos ter muito cuidado, vamos andar com a nossa garrafinha de álcool, andar com essa máscara, eu acho horrível, mas eu tenho que pensar no outro e pensar também na situação de que a economia, o comércio, como nós entendemos, como nós, a nossa sociedade fez, precisa continuar para alavancar, para que a gente possa ter dias melhores pela frente. Sei que é difícil por se tratar de algo completamente desconhecido, mas não é impossível. Não é a primeira vez que o mundo passa por isso. Há 100 anos, nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos a peste negra, nós tivemos a AIDS, nós tivemos uma série de pandemias e saímos de todas elas. Vamos sair dessa com absoluta certeza. Agora, lamentavelmente, com muitas dores, muito sacrifício e muitas lágrimas ainda. Lamentavelmente, entendo que nós deveríamos ter governantes melhores para que a gente pudesse ter em quem confiar nessa hora tão difícil, nesses dias tão sombrios que nós estamos vivendo. Mas, é dessa maneira, é dessa forma. O ano já está perdido, o próximo ano possivelmente também e nós vamos ter que suportar a segunda onda, não do vírus, mas da economia. A economia, ela vai quebrar com absoluta certeza. Não sei de onde vai se tirar tanto dinheiro para bancar toda essa loucura que nós estamos vivendo no dia a dia. Então, a gente torce para que isso passe e que a gente possa, já a partir de junho, julho, quem sabe, ter dias melhores e não ter que usar essa massa, não ter que usar o álcool o tempo inteiro, não ter que estar se policiando o tempo inteiro. Mas, trata-se efetivamente, Benito, de algo extremamente perigoso. O vírus é invisível e tem um poder devastador sobre os nossos organismos de um modo geral. Então, é preciso cuidado, é preciso que a gente esteja sempre atento. Bom, eu tenho que terminar o programa, quero dizer o agradecimento de você vir aqui compartilhar suas reflexões conosco, dizer da importância que é trabalhar com pessoas como você perto, e dizer que continue firme com saúde, tá bom, meu querido? E aí na próxima vinda sua a gente vai conversar de outros assuntos. De outros assuntos, sem essa máscara, se possível. Aí eu acho difícil. E tendo a certeza de que estamos aqui para colaborar e agradecer também a oportunidade e pedir para todos cuidado, muito cuidado mesmo. beleza. Vamos concluindo então nosso programa. Quero já deixar o meu forte abraço para você e a sua família e para você que tem casa, eu desejo saúde, gente, saúde, né? Vamos deixar essa coisa lá de fora da nossa casa, que a peste não bata na nossa casa, tá bom? Com essas boas palavras eu concluo o programa de hoje pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue a esconder a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Tchau.